Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de God of Weapons E olha, é um jogo que eu gostei bastante, ele é Rogue Light Nós fizemos a primeira run, fomos até aqui longe, já liberamos algumas coisas E hoje nós vamos jogar com o Hunter, que ele não pode usar armas melee Ou seja, armas de combate de curta distância, só de longa distância Lembrando que estamos em live na Twitch Box Event, quem quiser participar fica à vontade Link na descrição E vamos lá, só preciso ver uma coisa Ah, olha aqui Deixar um pouquinho mais claro, porque tá bem escuro E vamos lá, quem quiser curtir o vídeo e se inscrever no canal, fiquem à vontade Fica a cargo de vocês Olha, com esse aqui, até que rola uma build parada, viu? Muito bom, gostei Então, só que eu acho que nós não vamos coletar Porque ele tem alcance de coleta, né? É, ele coletou É que assim, você pode aumentar o alcance de coleta, mas no final ele coleta tudo Não, entendi Não entendi Mais três espaços Tá Ótimo, e você... Então, o que dá pra fazer é isso Você virar aqui e você vem pra cá Pronto Vamos guardar dinheiro agora Vamos ver o quão forte nós estamos Quer saber? Eu não vou coletar nada Eu vou ficar parado Eu quero ver se realmente essa área de coleta é necessária Só deixa eu coletar aquele ourinho ali Pronto, beleza Só pra desencargo, sabe? Só pra desencargo Pronto 58 Não precisa Não precisa Simplesmente não precisa Entendi Entendi Bom Esse aqui é o crossbow simples Tekken Nós não temos como Acho que dá pra fazer alguma coisa ali, mas Esse aqui Esse aqui não vai dar Esse aqui também não é muito bom não, viu? Bom, vamos lá Guardar dinheiro, né? Olha Eu posso tentar fazer uma build, né? De Uma build onde a gente fique parado Pra quem não sabe O que são builds? Build é sim É construir, basicamente É um verbo construir Mas Uma build é como se fosse realmente isso É uma construção O que é uma construção? A gente fala build Quando basicamente Nós Partimos De um tipo De Não seria mecânica, né? Mas, por exemplo Tem a build Onde a gente tem mais dano E mais velocidade de ataque Quando ficamos parado Ou quando estamos em movimento Aí você parte A pegar os itens Que são Que te dão mais benefícios Quando você está em movimento Ou quando você está parado Se você pegar Se você pegar Esses itens Que dão benefício Quando você está parado Isso se chama Uma build De quando você está imóvel Entendeu? Então Aí a gente faz Essas builds Vou pegar você Ótimo Eu acho que a gente pode ficar Guardando dinheiro Para quando começar A aparecer os tiers Temos dois Crossbow Agora que atacam Rapidamente Não são tão fortes Mas assim Atacam rápido Não vou dizer que essa build É OP É porque tem que ver Ela mais pra frente Opa Isso aqui recupera Com certeza Recupera Vida Precisamos aumentar O range Que no caso É a distância Eu acho que ele não ganha Tanto ponto Por passar de Você vem pra cá Você eu não posso usar Certo? Mais dez de range É isso aí Ele ganha menos Chance de dodge É Vou parar Só mais um Beleza Vamos ver agora O que esses dez De range Faz É Não vai mais tão longe Mas também Tá ótimo Olha isso aqui O problema São inimigos Que atacam de longe Long range E Inimigos Que vêm muito rápido Em cima da gente Até porque As nossas armas Não são tão fortes Aí ó Tomou os danos Aí Viu Aí Tomou os danos Aí É uma recuperação Também interessante Eu acho que a comida Não vai ver A comida some É Então basicamente A A A coleta É basicamente Projétil Atac speed Menos um De armor Mais dez De range Aqui tem outro Armas adjacentes Ganhou 30% De ataques Três armas Posso fazer Uma Duas Três Quatro Cinco 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 Armas Ganharem Esse Bono É Depois Beleza Esse mosquitinho Ele investe na gente Né Então Não é legal Ficar parado Mas como só tem eles Então não tem problema Tá Atacando Para Rio Sim Tá Então Nosso range É mais ou menos Uma área Assim Né Três Três Nove Quinze Mais ou menos Quatorze Cara Gostei desse cara É basicamente Uma torre É Eu tô full Attack speed Aqui Esses Querer A gente já pode Substituir Automatic crossbow Ele é Tiro Então Não O esquema Também É A gente Deixar Espaços Livres Pelo menos De Pelo menos Os três A quatro Níveis Deixar Espaço Livre Para poder Remanejar Então É legal Lotar Todos Os espaços Possíveis Olha o Parilog Puxado Vinte Opa Opa O Apesar que eu ainda não tenho o build de ficar parado Tá Não preciso ficar parado Ó Eu vou fazer o seguinte De nada Só vamos Se eu ficar aqui O inimigo Não vai me atacar Pela nossa direita Né Porque eu estou Com Eu tenho Um É Uma estrutura Do meu lado Né Eles não vão investir Em mim Eu vou destruir os baúzinhos Tá Já dois níveis Ah é muito bom Gostei pra caramba Desse jogo Ataque speed Move speed White crossbow Que é você Não é? Não é? Não é? Não é? Life steel Life steel é uma boa Life steel é uma boa Ele poderia ter música Nessas partes aqui E chega Pronto Tá 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 Muito caro O nosso range Agora tá Animal Precisamos de mais dano Agora Não preciso ainda Ficar parado Tá Nós Que eu me lembro Nós ainda não temos Benefícios Por ficar parado Eu acho também Que o jogo Ele vai partir Pra uma média Uma média não Né Uma Ele vai te dar A oportunidade Ou talvez até Te influenciar No caso Influenciar A Você não ter Tantas armas Quase certeza Que ele vai fazer Perfeito Perfeito Por mim Consumível Que vai fazer Aparecer Um elite Tá Cadê o elite Ah Mas por que É bom o elite Se você tiver Forte E tudo mais O elite Nossa Foi justo No andar 10 Ou seja Vieram dois elites Porque o elite Teoricamente Ele vai te dar Mais XP Mais ganho de status Beleza Derrotamos um Agora temos 30 segundos Derrotamos Beleza Uma pedrinha Deve ter outra Em algum lugar Para que Para que Oh Droppou uma Droppou uma Agora não dava Um da puta Para que Agora não dava Um da puta Eu achei fácil Então vamos lá Olha E eu quero aqui Aqui nós temos 367 367 Beleza Então Eu acho O ideal É isso aqui Ficar no meio E a gente vai fazer assim Tá vendo Aí por exemplo Esse Eu vou comprar Aqui Aí ó Tá pegando Todas as armas Adjacente Esse aqui Vai fazer Ele Aqui São as nossas Armas Nós temos Tantas armas Aí esse aqui Vai encostar ali Para isso Suplir Agora nós temos Basicamente Essa aqui A gente pode vender Né Basicamente Nós temos Três armas Aí Cinco armas Que estão Com ganho De 30% De ataque Eu vou fazer isso Mais organizado Pronto Tá mais organizada Agora É as Baidinhas Eu vou Estar aqui Aqui é Armas adiandão É luva adjacente Aqui não Você Cada luva adjacente Ah pode ser Nós temos Mil de ouro Eu queria Outros tiers De arma Mais luva Life Steel Nós não temos Espaço O que dá Para a gente Fazer É Tentar Conseguir Um tier Maior E chega Tá muito Claro A impressão Minha Ou o Hero Não Reseta Achei Não Tá resetando Mas Beleza Agora Nós temos Cinco armas Essas Cinco armas Que nós Vamos Teoricamente Focar Tá Ainda Para Ter Mais Uma Tá Dá Pra ter Mais Uma Só que O espaço Tá Meio Complicado Nela Ah Mas Ele ocupa Dois Espaços No caso Que ele ocupa Dois Espaços Então O que Que é O adjacente É Que está Ao lado Dele Então Ele tem Dois Espaços Ele tem Dois Na esquerda Dois Na direita Ou Em cima Embaixo Seis Espaços Temos Cinco Armas Mais Uma Arma A gente Pode Colocar Dependendo Da Arma E a gente Ganha O banco Agora Eu Vou Guardar Tá Tá O Hero Tá Dezoito Então Ele Reseta Ó Beleza Perfeito Aqui Pra gente Ter uma Outra Arma Dá pra Fazer O Seguinte Coloque Fora Beleza Você Virar Pra cá Você Pra cá Eu Inverto Você Aqui Pronto Fechou Pronto Temos Seis Armas Aí Rapaz Aí Olha 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 Viu Viu Irma Boa Viu Quer dizer Essa é a Básica Né Só Agora O ideal É nós Aumentarmos Nosso Ataco Speed Quanto mais Ataco Speed Melhor Ah Mas E o Dano É Seria Interessante Também Nós Pensarmos Um pouco No dano O Bom Da Gente Ficar Parado É Que Os Inimigos Na Verdade Deixa Eu Fazer Um Test Se Eu Ficar No Canto Os Inimigos Spawnam Mais Próximo De Mim Eu Acho Que Sim Porque É o Seguinte Qual É A Eficiência Do Jogo Matar Mais Inimigos Em Menos Tempo Matando Mais Você Ganha Mais Oro Você Ganha Mais X Então Você Consegue Evoluir Mais Rápido Mas Pelo Que Parece Os Inimigos Eles Spawnam Na Fase Inteira Então O Ideal Seria Uma Fase Pequena Você Matar Rápido E Spawnar Mais Inimigos Possíveis Você Ficar No Centro Da Tela Pelo Menos Ele Ele Vem Tudo Até Comigo Você Ficar No Centro Da Tela Ele Permite Que Você Abranja Mais Inimigos Com Certeza Ai Todas As Nossas Armas Estão Em Tiers Diferentes Agora Esse É O Único Crossbow Que Nós Não Temos Automatic Crossbow Nós Temos Dois Azuis Então Ó Esse Aqui Gattershot Que É Esse Aqui Nós Já Temos Tier 2 Abacu É Vou Guardar Um Pouco De Dinheiro Espaço Precisamos De Espaço Para Poder Remanejar Legal Sabe Como Nós Não Vamos Mudar As Armas A Não Ser Que Apareça Um Arco Caso Dessa Classe Um Arco Muito Bom Muito Bom Mesmo É E Ele Tem Que Mudar A Mecânica Então A gente Pode Colocar Tudo Isso Aqui No Cantinho Aí No Cantinho A Deixa Lá E Pronto Ah Fox Mas as Outras Meu amigo Vocês Já Sabem Como Eu Funciono Nesse Tipo De jogo Eu Não Serei Medíocre Em Tudo Serei Forte Em Uma Então Agora Eu Já Tô Então Vou Comprar Nisso Posso Trazer Outras Passes Não Tem Problema Nenhum Mas Aí Aqui Dois Espaços Baratinho Automatic Crossbow Não Não Project Iopower É Bom E Todas As Nossas Armas São De Project Não Eu Vi Um Tier 4 Mas A gente Não Usa É Aquele Touro Ali Ele Demora Um Pouquinho Para Morrer Mas Vocês Perceberam Que A gente Ataca E Ele Tem O Knockback Knockback É Basicamente Você É Acertar O Inimigo E ele Ficar Indo Para Trás Esse É Knockback Isso Vai Ajudar Bastante Ou Seja Quanto Mais Ataco Speed Melhor Apesar Que Estou Vendo Que O inimigo Já Tem Uma Certa Vulner Inimigo Inimigo Ser Tacado Para Trás Você Quase Me Acertou É É Muito Boa Esse Jogo Muito Legal Opa Fechou 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 O cerco Fechou O cerco Fechou Já estamos com 2 mil 4 Espaços Aí O que Que Eu Estou Pensando Está Bem Irregular Isso Aqui Estou Pensando Em Fazer Isso Aqui Aqui Não Pode Porque Ele Ocupa Dois Espaços Certo Eu Posso Ver E Porra Posso Fazer Isso Aqui Você Aqui Esse Aqui A gente Consegue Não Ele Vai Ocupa Dois Ah Que Chato Chato Aqui Não Pode Porque Ele Vai Ocupar Dois Tá Então A gente Sabe Que Tem Que Ser Um Pouquinho Para Cima Agora Opa Dá Para Fazer Aqui Ah Esse Aqui A gente Coloca Aqui Fora Beleza Antes De Colocar Você Aqui Não Você Não Vai Ser Aqui Você Vai Ser Aqui Aí Dá Para Ser Aqui Ah Caguei Não Dá Para Ser Aqui Ah Mas Que Chato É Ficou Assim Precisamos De Mais Espaço Mas Tá Bom Temos 1900 Crossbow Automático É Você Então Você Vende Você Vem Para Cá Aumenta O que Mesmo Projétil Para Luva Não Me Interessa Não Me Interessa Life Steal Recover Não Você Nós Já Temos E Mais Um Também Projétil Porque É O Dano Base Mesmo Tá Isso Aí Bora Lá Acho Que Estamos Bem Mais Forte Vamos Ficar No Meio Da Sala Andar 15 A Gente Chegou No 16 16 17 Um Negócio Assim Né E Por Incrível Que Pareça Nós Ainda Não Aumentamos Nosso Ataque Speed Mas Estamos Bem Mais Fortes Viu Só Nesse Nessa Rodada Aumentou Mais Seis Ou Sete Dano De Cada Arco Nossa Ah Não Pera Aqui Deve Tem Elite Elite Tá Vendo Gente O XP É Quando Você Mata O Bicho Não É Tipo Ah Olha Matei Eu Vou Coletar No Chão Aqui XP É Quando Você Mata Qual Dificuldade Ele Fala Qual Dificuldade Ata A gente Pegou Mil 3 Espaços Completa Aqui Vem Pra Cá Experiência Vou Pegar Mais Dano Isso Aqui 20% De Experiência Power 40% Experiência Mais Um De Critico Pra Cada Luva Adjacente Né Isso Aqui É Attack Speed A gente Precisa De Attack Speed Dá Pra A gente Fazer Isso Aqui Comprar Aí Finalmente Tá Isso Aqui É Legal Pode Fazer Dropside Comprar Aqui Pronto Tier 4 E Mais Uma Mãe Ah Eu Quero Isso Aqui 20% De Desconto Faz Nenhum Falta Né 3% Chance De Crítico É Não Temos Mais Espaço Então Bora Lá Agora Sim Mais Attack Speed Arma Tier 4 Eu Acho Que Ele Deveria Aparecer A A A A Das Armas Tá No No Mundo Mesmo Normal Eu Tô Achando Esse jogo Muito Nítido Será Que Ele Tá Usando DLC A Vocês Podem Ver Que Eu Faço Muitas Ações Per Minuto E Com Isso Fica Difícil Eu sei gente, calma, é difícil acompanhar o que eu estou fazendo, mas prestem bem atenção que vocês vão ver que eu estou me movendo, mas é uma velocidade absurdamente rápida, então aqui já começa a ficar um pouco complicado, eu posso ter 60% de XP, eu tinha dois, não tinha, acho que eu deixei ele para fora, eu posso ter, mas não vou diminuir minha vitalidade, já dei vitalidade, como é que eu vou diminuir minha vitalidade? Opa, 12% de ataques, ah, então o esquema é aqui, opa, larari, dessa vez eu não vou esquecer. Ah, é o tier fino, ixi, tudo bem, eu não queria mesmo. Opa, dificuldade vai até o que, nível 20? Toma crítico, esses bichos aí são resistentes, viu? Botando rapidão. É, o, é, 20% de XP não é ruim não, você perde vitalidade, você só não pode tomar uma porrada, tá aí. Que jogo que não é assim, né gente? Mas é interessante começar com ele, tá? E claro, é período de onde até a gente chegar, o mais interessante também é nas atualizações do Rug Light, é no mínimo, né, no mínimo, When Not Moving, é esse aqui, é esse aqui. Esse aqui. É esse aqui. Nossa senhora, nossa senhora. É, 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 é colocarmos o que? Pra ter mais níveis, mais níveis, mais espaço, mais coisas, né? Cara, eu não tenho mais o que fazer aqui não. É, seria só atualizar as armas, mas não vai virar tier 4 não. A gente vai gastar todo o nosso dinheiro. Eu acho que é bom até guardar dinheiro, porque talvez no final da run, uma X quantidade de dinheiro, ela vire as moedas vermelhas, tá? Muito provavelmente. Bom, nós não estamos nos movendo e temos mais de 60% de ataques. Se no nível 20 for o chefe, eu acho que é, porque isso aqui não deve ser, além do nível 20, tem 5 dificuldades, né? É... Acho que vai muito rápido. Ou não. Ou a Learning Curve vai ser, ó, a Difficult Spike, né? Vai ser ridiculamente alta. Cara, eu gostei. Gostei mesmo. Muito bom. Eu só peço desculpa por estar muito pixelada a tela, porque eu estou me movendo em uma velocidade absurda. Vou fazer xuxa aqui dos barris, né? Vai. Se eu me mover, a gente ataca devagar, mas não tão devagar. Beleza. 4 espaços. Automatic Crossbone. Nós... Ah, nós temos um Tier 2 aqui. Olha que vacilo. Que vacilo. Tá bom, apareceu o Elite. Tudo bem. Pode mandar. Automatic Crossbone. Nós temos aqui. Automatic Crossbone. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. É... Interessante, mas não tanto. Nem ferrando. Vou diminuir meu... Meu... Meu range. Mas nem ferrando. Ó, dá pra colocar isso aqui. Não... Ó, gente. Também é o seguinte. Eu posso ter mais armas, tá? A questão é que é aquelas armas que eu tenho ali, elas são... É... Elas têm um Attack Speed a mais, tá? Mas se você quiser, por exemplo, eu posso comprar mais uma aqui. Não tem problema nenhum. Eu acho que não vale a pena. Oh. Para o meio. Vai, Elite! 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 Tá. Tem que usar Doddy. Morreu! Tá, qual é... O sentido... Do raio de coleta? Qual é? Não tem sentido. Porque vem tudo pra mim. Eu não preciso de raio de coleta. E até a comida vem pra mim. Outros... Outros... Consumíveis, né? É o Thor Defensa esse jogo aqui também. Eu creio que o próximo seja o último andar da dificuldade. Senão vai até o 30. Aí, meu amigo, não vai me dar muita culpa, tá, gente? Só vou tentar ter mais espaço. Mas ele só vai até o Tier 4. Dá pra saber uma média de massa. Ó, Inventor. Nível 8. É, vou colocar mais... Aham. Uhum. Então. Ah. O banho de recurso é besteira agora. Tá. Por que não, né? Por que não? Mais experiência. E menos vida. Eita. 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 Ó o bicho. Ó o bicho. O grande morcego bailarim. Opa. Difícil. 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 Ó, ó, ó. Ó. Meu Deus do céu. É muito difícil. Calma. 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 Eita. Nossa. Olha. Essa câmera isométrica não foi muito boa nesse jogo, não. É mais fácil você desviar quando está visto de cima, né? Opa. Pronto. Como você critica o jogo? Eu não tô criticando, não, pô. Aham. Ganha uma vitória, né? Chupidade 1. Tá bom. Gol de earner. Total damage de 300 mil. Ok. O que que eu liberei? Eu liberei a barbária. A bárbara. Ataque speed with fist weapons, crush weapons, dan... Ah, eu não quero. Quero você. Hunter. Como é que eu libero os demais? Mas, assim, é óbvio que eu vou ficar indo com ele. Vitória e bônus mais 3. Ele me são... Os inimigos são mais fortes. Novos elites, novos inimigos. Zor. Ou... Sobri. Sei lá o quê. Opa, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Tem um mapa. Ah, legal. Mas eu ainda vou com o Hunter. Então. Agora nós temos 5 chaves e 51, certo? A chave, de novo, eu acho que é pra desbloquear. Aí, aqui... Pô, é besteira. Isso aqui tanto faz. Project Power é uma boa, tá? É... É... Besteira, besteira, besteira. Esse slot adicional é bom, só que eu não vou gastar 30 pra isso agora. Mais um inventário extra no nível 5. Mas é só nível 5? Aqui, ó. Pick up range. Pra quê? Eu vou com você. Sobra 10. Ah, mas o inventário extra no nível 5 e 10 agora. Ah, perfeito. Next rank 5 tá aqui. Se a gente soubesse ler, seria mais fácil explicar. Perfeito. E 0,5% de chance de dropar Titanite Shards. E é isso. Mas, poxa, eu quero que você teste outros personagens. Compra o jogo, testa você. Eu jogo barato de 12 contas. Mas eu tenho PC. Ah, que pena. Ah, deixa eu ver. Então, isso aqui é pra aparecer, não é? Caramba, o tamanho desse crossover. É, 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 tá bom. Eu ainda acho que vai liberar mais coisa, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, questões. Curtiram, compartilhadas. A inscrição no canal vai ficar caro de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. E até a próxima.